Tu vai ver a carga pequena, filho do cabrúnco. Vai, pega a BR. Eu não vou te desejar não. Eu vou te desejar tu chegar no Céasa. Viu? Mas se os homens te pararem, meu amigo, eu não tenho pena não. Eu vou mentir. Beleza? Tu chega em paz, viu? Eu quero te desejar que tu chegue em paz, filho do cabrúnco. Mas isso é carga que tu botar na 1620. É por isso que se o povo chega com a 1620 num lugar onde tem verdura, não carrega. Por causa de uns cabrúncos desses que vicia a peste do peso e da altura. A carreira não, eu nem vou falar carreira. E carreira só faz quem tem origem. E um cabrúnco desse não faz carreira com uma carga dessa de, como é o nome? De abacaxi. Porque ele não é doido. Entendeu? Se for faixão do cabrúnco. Aí tem umas 30 toneladas.